Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Calma, Bubuzinha. Deixa a mamãe terminar de trocar sua fraldinha. Pronto, você já está fofa. Mamãe, mamãezinha, mamãezinha. Que foi, Amandinha? Está na hora de ir lá na escola. Mas, Amandinha, não tem aula. Mamãe, você esqueceu que tem que fazer minha matícula hoje? É verdade, Amandinha. Pera aí. Calma, Bubu. Você vai para a Cache. Não, Amandinha. Hoje não tem creche para a Bubu. Eu vou ter que levar a Bubu. Ah, mamãe, agora. Olha, eu vou arrumar na sua mochilinha alguns lanchinhos para você levar. Porque enquanto a mamãe faz sua matrícula, você pode ficar lá com as crianças brincando e fazendo um piquenique. Ah, então tá bom, mamãe. Aí eu gosto. Vou colocar alguns lanchinhos para você, Amandinha. É para você lanchar lá na escolinha e dividir com as suas amiguinhas. Olha, tem um salgadinho aqui nessa parte. Aqui nessa parte maiorzinha. A mamãe vai colocar também alguns lanchinhos para você, Amandinha. Olha, tem aqui um biscoitinho. Também um docinho. É tudo para dividir com as suas amiguinhas. Fazer um lanchinho lá na escola, hein, Amandinha. Não pode esquecer de dividir com as amiguinhas. Todos os lanchinhos são para dividir. Deixa a mamãe fechar aqui. Aqui tem dois suquinhos, Amandinha. A mamãe vai colocar um desse lado aqui do bolsinho, para ele não ficar muito quente. E aqui do outro lado do outro bolsinho, a mamãe vai colocar mais um suquinho. Lá na escola, você faz um piquenique legal com as suas amiguinhas. Ô, mamãe, aqui pode quer ver meu nome? Pode sim. Aqui é o nome seu da escola e do telefone. Mas a mamãe só pode fazer isso depois, porque ainda não começou a aula e a mamãe está com pressa. Mas a mamãe e a Bubu vai ficar chojinha aí? Não, Amandinha. A mamãe vai levar ela também com a gente lá na escolinha. Vem, Bubu. Vamos lá na escola da irmã, porque você hoje não teve creche. Você vai ter que ir com a gente lá na escolinha, Bubu. Vamos lá, Bubuzinha, com a gente. E você vem, Amandinha. Entra aqui. Ah, mamãe, eu acho legal crescer a mochila, né? É, legal. Parece até que eu sou uma boboleta e estou voando. Vamos lá, meninas. Vamos lá, que está na hora de fazer a matrícula. Eu pareço uma boboleta nessa mochila. Eu adoro estudar. Amandinha, vigia a Bubu aí, hein, Amandinha, que você é maior que ela. Tá bom, mamãe. Ei, criança, agora eu vou lá na minha escola fazer a minha matrícula, porque eu tenho que garantir que eu vou estudar esse ano, né? E você aí? Por acaso, você já fez a sua matrícula? A sua mamãezinha já fez? Minha mamãe vai me levar hoje para fazer matrícula e eu vou voando igual a boboleta. Mas, ei, você aí. Isso mesmo. Você que está me julgando tanto. Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve no nosso canal. Corre aqui, então, para se inscrever e já ativa o sininho para você ser nossa criança e também não esquece de dar nosso like, hein? Beijo! Vambora, mamãe! Olá, amiguinhos! Hoje eu vou mostrar para vocês o que tem na mochila das minhas bonecas. Da minha filha, Amel, da minha filha, Amandinha e da minha filha, Lilo. A primeira mochilinha fofa que eu vou mostrar é da Mel. É uma corujinha super fofinha. Olha só que gracinha. É toda rosinha. Aqui atrás tem as alcinhas para colocar nas costas da boneca. E aqui tem essa parte, quando ela chegou na escolinha, elas penduram lá no cabide da escola. Vamos ver o que tem aqui dentro, então. Na parte pequenininha, ela tem uma cola glitter da Dory super fofinha. É uma cola prateada. Tem também esse lapisinho aqui, cor de laranja, que tem uma borrachinha na ponta. A borrachinha de coraçãozinha, cheia de coloridinho. Verde, rosa, amarelo, roxinho, azul e vermelho. Essa borrachinha sai. Se quiser tirar para ficar melhor para apagar, pode tirar. Não tem problema nenhum. Isso é o que estava na parte pequenininha aqui. Essa mochilinha tem essa outra parte aqui. Ela tem duas partes. Então, vamos ver o que tem aqui. Opa! Tenho aqui um apontador super fofinho, que é da Minnie. Olha só que gracinha. A Minnie está piscando o olhinho. Olha, muito bonitinho. Tem também uma tesourinha da Minnie. Essa tesourinha, ela só corta papel. Então, não tem nenhum perigo das meninas levarem ela para a escola. Olha só que fofinha. Só corta papel mesmo, para ela fazer os trabalhinhos da escola. ponta para a lapiseira, de divertidamente. Olha aqui o raiva. Ah, ele está com muita raiva mesmo. Deixa eu ver mais o que tem. Ah, tem essa borrachinha aqui, super fofinha. Ela é de maçãzinha. Tem várias maçãs desenhadas. E ela é super diferente, porque ela tem vários tipos de ponta. Olha só, várias cores. Tem a rosa. tira daqui e coloca na parte de baixo. Aí vai aparecer uma nova cor. Olha só, essa cor aqui agora é azul. Claro. Só tirar daqui, colocar embaixo novamente e apareceu a cor roxa. É muito divertida essa borrachinha, porque você pode brincar com as cores. Laranja. Verde. e rosa outra vez. Ela é bem divertida. As meninas adoram. Tem também esse caderninho aqui, que é das princesas. Olha só que fofinho. Na parte de dentro, as folhinhas também são das princesas. Elas têm esse computador aqui. Só uma que leva, mas todas usam. Quando a tia pede para fazer alguma pesquisa, elas usam esse computador. E ele é tão fofinho. Olha só que bonitinho. Ele é de My Life. E tem esse outro caderno aqui, que é um pouquinho maior, do Ursinho Pooh. A tia usa esse caderninho para mandar um bilhetinho para casa. A próxima mochilinha é da Amandinha. Essa aqui é de pintinho. Tem o nariz que parece de porco, mas ela é de pintinho. Toda amarelinha com laranja. Tem também as alcinhas. Tem esse pendurador para pendurar lá nas colinhas. E também tem duas partes. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem um lapisinho cor de abóbora, que vem com uma borrachinha na ponta. Olha só como é fofinho. Esse bichinho aqui, eu acho que é uma zebra, né? Parece uma zebra. Tem também uma outra borrachinha super fofa, que é de batata frita. É muito parecido com a batata frita mesmo, essa borrachinha. E essa aqui é a primeira parte. Na segunda parte, tem uma tesourinha. Essa tesourinha só corta papel, então não tem nenhum perigo para as meninas. Tem uma cola glitter da Dori, toda dourada. Uma canetinha rosa da Minnie. A pontinha dela também é rosa. É super bonitinha. A tia da escola sempre passa trabalhinho para as meninas pintarem. Então, elas levam para poder ter como pintar lá na escolinha. Na escolinha das minhas meninas, tem também vários lápis lá. Às vezes, elas trocam com as coleguinhas. Essa aqui é uma outra borrachinha, também aquela de tirar e colocar. Essa aqui é da Minnie. Super fofinha. Olha só, pontinha amarela. Boto para cá. Sai a pontinha roxa. Vem uma azulzinha. Agora uma outra azul mais escuro, também super bonitinho. E depois vem a ponta vermelha. Tem mais um caderninho aqui, que é da Sininho. Olha só como ele é bonitinho. Esse aqui, as páginas também são da Sininho. Olha como é fofinho. Tem mais uma borrachinha aqui. Também da Fada Sininho. Olha que bonitinha essa borrachinha. As meninas levam várias borrachas, porque às vezes elas emprestam para alguma amiguinha que esqueceu a borrachinha em casa. E tem esse caderninho de anotações aqui, que é das corujinhas. Tem a corujinha desenhada. E aqui a tia usa para deixar algum recadinho. Para deixar o recadinho se tem tarefa de casa, se elas se comportaram, se comeram todo o lanchinho, ou até mesmo se vai ter algum passeio na escola super divertido. E aí elas avisam para mim, para ver se eu vou deixar as meninas irem. Então essa aqui foi a mochilinha da minha Baby Alive, a Mandinha. E agora temos mais uma mochilinha. Essa aqui é de ursinho. Super fofinha. Olha aqui as orelhinhas do ursinho. Ele está com uma carinha feliz. A mochila é toda caramelo, com marrom. Tem alcinhas para as meninas colocarem nas costas. E também tem essa parte aqui para colocar pendurado lá no cabide da escola. Vamos ver o que temos aqui nessa primeira parte. Aqui tem um lápis azul, super fofinho, com uma borrachinha na ponta. Essa borrachinha aqui é uma carinha de ursinho. Ela também sai. Aí você pode usar ela fora do lápis. Mas pode usar também ela com o lapisinho. Aqui tem uma outra borrachinha da Princesa Merida. Olha que fofinho. Ela é todinha de estrelinha. É super bonitinha. E essa borrachinha aqui é super legal porque ela também não mancha. Algumas borrachinhas mancham quando a gente vai escrever em algum lugar. E vai apagar com a borrachinha. Aqui vamos ver o que temos. Ah, olha só. Temos aqui uma canetinha da Minnie. Eu mando essa canetinha aqui para a escola porque é para a tia. As meninas não escrevem de caneta ainda. Só escrevem com lápis. Mas para a tia escrever algum recadinho no caderninho delas, eu mando essa canetinha aqui porque fica mais bonitinho o material das minhas meninas. Uma outra borrachinha daquelas. Só que essa aqui é do Monstros S.A. Olha que fofinha. Laranja. Tira o laranja. Aparece o azul claro. Tira o azul claro. Aparece o laranja. Mais clarinho. Tira de novo. Azul. Mais uma vez. Verde claro. Laranja. E azul. Viu só? Essa borrachinha é super legal. Também tem essa canetinha vermelha que é da Minnie. Ela escreve de vermelho mesmo. Olha só. As meninas pintam nas colinhas com essa canetinha. Uma cola glitter da Dory. Azulzinha. Bem divertida. Aqui tem um caderninho da Minnie. Esse aqui, ela usa para fazer um deverzinho, para escrever. E olha só como é fofinho esse caderninho. Está cheio de glitter aqui no coraçãozinho, no nome da Minnie, no narizinho dela. E também tem glitter nas orelhas. Esse caderninho também é todo desenhado com as páginas da Minnie. Todo fofinho. E as meninas fazem deverzinho aqui. E esse outro caderninho aqui, dos Minions, também é uma agendinha, para a tia poder mandar algum recadinho. Aí ela escreve com essa canetinha aqui, que eu mando para ela, nessas folhinhas aqui. Esse dos Minions, não tem o desenho dos Minions dentro. São só linhas mesmo. Mas é tão fofinho. Eu adoro os Minions. E essas foram as nossas três mochilinhas, que eu mostrei para vocês o que tem dentro delas. As meninas, todos os dias, levam essas mochilinhas. Mas elas também levam lancheiras. Se tiver muito like aqui embaixo, e muito compartilhamento, não esqueçam, amiguinhos, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E deixar o like. Se tiver muitos likes, e muitos compartilhamentos, eu vou mostrar para vocês, a lancheira das meninas. Elas tem lancheira dos Minions, da Minnie, e de várias coisas legais. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.